Essa coisa de coisa que tá feia, me lembra uma amiga minha, Júlia, que todo dia, quando vinha pra casa do trabalho, ela parava no boteco, cheio de homem no boteco, ela parava, pedia uma cachaça, o dono do boteco botava, ela bebia aquela cachaça, abria a bolsa, tirava a carteira de dentro, olhava a carteira, botava na bolsa, pedia outra cachaça. O dono do boteco botava, ela bebia, abria a bolsa, tirava a carteira, olhava a carteira, abria a carteira, fechava, botava dentro, pedia outra cachaça. Ela tomava cinco cachaças desse jeito, olhava a carteira, o dono do boteco botava um dia, depois de umas três semanas, curioso, vem cá, dona Júlia, por que a senhora vende um bar que só tem homem? E a senhora fica tirando a carteira de dentro, olhando, depois coloca dentro. Por que a senhora, toda vez que a senhora pede uma cachaça, faz a mesma coisa? Por quê? Ela diz, não, porque eu venho do trabalho todo dia, e aí eu passo aqui no seu bar e fico tomando cachaça e olhando o retrato do meu marido que tem aqui na carteira. Quando ele ficar bonito, aí eu vou pra casa, é hora de eu ir pra casa. Estão pensando que é só homem que é sacana?